E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Goi Meribo E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal De jogar para os seus amigos também, que sou de mais mesmo aqui no canal E, senhores, é o seguinte, estamos aqui depois de no último episódio de a gente ter aqui finalmente completado todos os detalhes aqui Até as bandeirinhas da nossa muralha lá de trás e agora a nossa vila realmente é um forte, 100% confirmado A única coisa aqui que eu poderia fazer para melhorar ainda mais essa defesa, esteticamente também Seria fazer uma torre aqui, no canto, bem na beiradinha aqui da muralha Do mesmo jeito que eu fiz nas outras, né? Tirando aqui no canto aqui que eu não fiz não Mas aqui eu poderia fazer uma torre até dentro da montanha para falar a minha verdade Mas o nosso foco hoje é outro, tá? Além da gente precisar de construir mais casos, que provavelmente vai ser algo que a gente vai ter que fazer aqui no Tem Jeito Vocês me deram uma dica de um negócio aí que eu nem tinha pensado para falar a verdade Mas aqui vai ficar bem legal, pela estética mesmo Que é fazer madeira, plantar madeira Fazer madeira é foda, né? Mas plantar madeira, que no caso é árvore Dentro da nossa base, mano Isso é uma maneira da gente fazer uma decoraçãozinha externa dentro da nossa vila, né? Faz sentido, fica legal Então a gente vai fazer isso agora Porque é uma coisa muito simples É só plantar lá, acabou, né? Não precisa de mais nada Não precisa ficar cuidando Não precisa de nada Aqui, por exemplo Dá para a gente fazer aqui assim, nos canteiros Tá ligado? E isso fica bacana Aqui também dá para fazer Aqui dá para fazer Aqui dá para fazer Na verdade aqui eu vou colocar só no meio Que eu acho que vai ficar mais bacana, tá? Mas enfim A gente vai fazer em N lugares aqui, tá? Essas bétulas, né? Mas enfim Hoje também a gente vai focar bastante nas pesquisas, tá? Na verdade A gente já está muito bem nas pesquisas Falta muito pouco para a gente liberar tudo E em paralelo a isso A gente vai, obviamente, enfrentar alguma invasão hoje Isso é claro, nítido, como o dia, tá? E a gente vai precisar de fazer equipamentos, tá? Equipamentos de ponta, no caso, ok? Então a gente já está fazendo isso já, na verdade A gente já está fazendo aqui Botou para fazer armadura A gente já botou para fazer elma A gente já botou para fazer tudo A gente já botou para fazer componente mecânico aqui A gente já botou Tem N coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo E a gente tem gente para caralho Para fazer essas paradas todas Inclusive as próprias bestas, né? As bestas pesadas que o Kratos já está usando No final de última episódio a gente equipou nele Muita coisa, né, meu parceiro? Inclusive Um pouco desses equipamentos já estão aqui Vocês podem ver que tem lança de madeira aqui Tem N coisas aqui também, né? Inclusive essas lanças de madeira Dessas paradas a gente pode inclusive desmanchar elas já, tá? Mas eu estou precisando para agilizar isso aí Se possível, né? Se a gente tiver como De mais gente na carpintaria e na forja, tá? Na ferraria A forja até que tem um bocadinho de gente bom Mas carpintaria só tem uma nível 1 aqui Focada completamente nisso E o outro, que é o Mike Ele está mais na pesquisa do que na carpintaria, tá? Então a gente vai mudar essa prioridade Por que eu estou precisando de mais gente na carpintaria? Não só... Ah, não, mentira Tem outros dois aqui em cima na carpintaria também, né? Não, está de boa Esquece que eu falei Tem até bastante gente Tem uns 4 pessoas Tem 3 pessoas com prioridade 1 na ferraria E 3 pessoas com prioridade 1 na carpintaria Está bom sim Eu que não tinha visto os caras lá em cima Está tão grande aqui a lista de pessoas Da nossa vila Que eu estou tendo que deslizar para cima e para baixo Aqui para ficar vendo Está foda, né? Mas enfim A gente vai então esperar eles desmancharem O que precisa ser desmanchado Fazer e fabricar o que precisa ser fabricado Ou o que der Antes do próximo ataque Que não vai demorar mesmo acontecer, tá? Tem um tempinho que aconteceu o último Então eu já estou esperando o próximo Uma outra coisa que eu também estou olhando com muito cuidado Tá, galera? É em relação aos alimentos lá, ó Se a gente for dar uma olhada no estoque de alimentos em si, tá? A gente ainda tem bastante A gente ainda tem aqui 45 refeições de luxo A gente ainda tem 30 ensopados O que já dá 75 refeições prontas E a gente ainda tem um bocadinho bom ali de cenoura A gente tem ali umas carnes assadas e tal Porém O estoque de comida reduziu bastante de um tempo para cá, tá? Então talvez seja interessante a gente fazer aí mais uma plantação Eu ainda não vou fazer isso não Mas só com paliativo, tá? Para não dar uma crise E como a gente está no verão Daqui a pouco a gente está no outono e depois inverno Aí fodeu, né? Se faltar comida A gente vai caçar, tá? Vou caçar ali alguns cervos, ok? Sem problema A gente caça também aqui com uns coelhinhos A gente caça uns lobinhos também Enfim Caçar também é uma parada que vai ser muito simples O Kratos, por exemplo, tem prioridade de um de caça E ele tem uma besta cabulosa Tipo assim Acertou, matou Tá ligado? E muita gente está focada na caça, né? Muita gente mesmo Na verdade, caça eu posso colocar bastante gente com nível 1 Porque caça é um negócio que você faz esporadicamente Você bota para fazer os cravalacassos Acabou, acabou É isso aí Aí ele vai para a próxima prioridade, né? É tipo medicina Você pode deixar o cara prioridade de nível 1 em medicina Que não tem problema, né? Toda hora vai ter gente ferida, né? Inclusive a gente está no meio de uma onda de calor E o foda é isso Essa onda de calor Ela está fazendo a nossa geladeira ficar muito quente, cara Dentro da geladeira está fazendo 9 graus, mano Lá fora está fazendo 30, né? Também não está muito legal E olha que ela está, tipo assim No segundo nível do porão Porque no primeiro está fazendo 10 Está um pouquinho mais frio ainda, né? Na outra geladeira, por exemplo Aqui do lado, está 12 Então realmente, galera Não tem como Numa onda de calor É muito difícil você conseguir manter uma temperatura Tipo assim Que não vai apodrecer, tá ligado? Que falta que faz Um ar-condicionado e eletricidade Numa hora dessa, não é mesmo? Oh, vida pelejada Essa aí da área medieval, né? Mas tudo bem Deixa eu esperar então Vamos ver como é que vai ser Mas acho que a gente vai passar tranquilo Comida não deve faltar, não, tá? Está safe Como as pessoas vão ficar inconscientes ali Por causa do calor, mas é normal Inclusive, ó Já estão plantando aí as arvorezinhas Pelo menos vai ter sombra Nas árvores E, senhores Lá vem a prógine de novo, né? Bem Esses caras a gente já conhece eles muito bem Geralmente eles não vêm com tribucheira, não Geralmente é a terceira vinda Mas eles já vieram com tribucheira Se eu não me engano também E está aí, ó Está falando que vai aparecer aqui Deixa eu ver Oito Doze Doze É, parece que está tendo um cap aí, né? Não sei se vocês estão observando Mas até agora não vem mais que é doze inimigos Por acima da gente, não E, inclusive, a gente pode fazer pesquisa E eu vou fazer pesquisa de escudo Que é a mais importante para mim Mas a gente já pode fazer a culinária aqui também A química, né? Na verdade, a culinária E agora tem a destilaria Que faz a gente poder fazer álcool, tá? Permite a gente fazer álcool O que é um item de medicina Que nem eu falei para vocês, galera Medicina nesse jogo aqui, mano Para ser sincero Nem sei se vai ser muito útil Porque, enfim Riscos de vida Quase ninguém correu aqui O mais que aconteceu mesmo Foi o Bruno que morreu lá no início Com uma porrada na cabeça E o Kratosão também Que ressuscitou das trevas Que morreu também Com uma porrada na cabeça Só Porradas na cabeça É o que mata aqui, mano Mas, enfim, tá? A gente já pode parar aqui De produzir os livros-textos Que a gente não precisa mais A gente precisa só de crônica Para fazer a última pesquisa A última das últimas, né? E, bem Tá aí a galerinha, né? Vou pegar aqui o meu povo E já mandar para lá Uma coisa que eu precisaria É de besta Eu tenho algumas bestas aqui, ó Tem besta pesada Tem besta pesada frágil Tem besta leve, mais ou menos Tem besta de tudo quanto é jeito aqui Se não me engano Não tem mais ninguém aqui Que tem nível 15 de mira Né? Infelizmente Então não vai dar Para fazer muita coisa Ah, inclusive em relação Aos bichos que eu mandei caçar Funcionou, viu? A gente pegou bastante carne Comida não vai faltar não, cara Enquanto tiver coisa para caçar Está bem tranquilo Mas, realmente A gente não tem ninguém aqui Que tem mira maior Do que aquela ali, né? Então a gente vai pegar E vai equipar aqui Então as bestas normais, né? As bestas comuns Que elas já vão me dar Me dar conta aqui De criar uma base Mais sólida aqui Para atacar os inimigos, né? Enfim Acho que é isso, né? Vamos então acelerar Aqui o processo Esperar a galerinha Pegarem as paradas Já vou mandar o senhor Charotão para cá E o resto da galera Também, né? Senhor Mike Senhor Neto Senhora Nicole Esses malucos aqui Muito doidos Tem mais alguém aqui, mano? Tem Tem o Harry Perfeito Eu nem sei Se eu vou precisar De mexer nos caras Do melee Tá? Para ser bem sincero Acho que nem vai precisar, não Mas tudo bem Ó, a Natália já pegou Aqui já A besta também Vamos passar para lá, né? E agora tem o Gui Que está indo Ainda equipar o bagulho Vai, meu filho Vai, meu filho Obrigado Já equipou E agora os inimigos Vão começar o ataque É A gente com No solo Um tiro de besta O tanto de dano que deu Vocês viram? Meu amigo Machuca, viu? Vou te falar um negócio Tá, vamos mandar esse cara Para cá Cadê o galerinha ali? Opa, minha Natália Venha para cá também Ó Quem está de besta Já consegue acertar O cara lá na frente Tá vendo? Consegue fácil, mano Esse cara está usando Um escudo gigantesco Parça E o pior Ele está defendendo tudo Agora não está mais não Ele é tipo O Brutamontes aqui, né? Morreu, acabou, mano Maravilha Agora é só ficar aqui na posição Eles não tem arqueiro Só meter flechado Até mandar parar Ah, outra coisa que eu fiz também Coloquei armadilhas de metal Tirei as armadilhas Tudo de estaca, tá? Não tem mais armadilhas de estaca Aqui não, galera Aquelas armadilhas É praticamente nada Então eu botei armadilhas de metal E dentro da muralha Eu botei também O piso de tijolo de barro Para você ver Para andar mais rápido E tudo mais, né? Mas enfim Vamos Ah, mas eles nunca vão entrar Aqui desse jeito Mas nunca Nunca, nunca, nunca Nunca mesmo Já vou até mandar Mascar para cá, ó Deixar ele mais próximo Aqui do portão Tem alguém me atacando Por outro lado Deixa eu ver aqui Acho que não, né? Não tem não Tá tudo muito tranquilo Nem vou precisar de usar Os meus caras mesmo Não, ó De melee Foi easy Caramba, véi E isso porque não Tá todo mundo com besta O Kratos foi aquele cara Lá que deu um tiro Que ó, bum Com uma besta pesada É o único que tá De besta pesada Inclusive E conseguiu arrebentar O malucão ali Mas enfim Tá, vamos pegar tudo Aqui então agora Opa, opa Que eu vi Que eu peguei coisa Aqui embaixo Aqui do Da nossa geladeira Aí ó Tá vendo? Sem querer Eu selecionei coisa Aqui embaixo na geladeira Maravilha Já coloquei ele de volta E A gente tá precisando De aumentar esse cemitério Cara, olha o tamanho Desse cemitério Mano É muito grande Tá, a gente vai aumentar Ele não tem problema não Tá A gente vai tentar Fazer o possível aqui Eu ainda vou continuar Eu poderia fazer a pira Eu poderia fazer a pira Mas eu vou continuar Aqui cavando As covas mesmo Tá Só pra gente poder Contar aqui mesmo E ver a proporção Da destruição Que a gente tá causando Nesse mundo Tá Aí ó Maravilha Isso aí já dá pra enterrar Todo mundo tranquilo Mano Olha o tamanho Desse cemitério Pena que isso aqui É cascalho E não tem como Colocar a cova aqui Né mano Infelizmente Não tem muito o que fazer Em relação a isso aí Mas eu acho que Acabou uma cova Bem aqui Quer ver? Aí ó Tem que economizar espaço Onde dá pra colocar Já vamos colocando De uma vez Enfim Vamos esperar então Ah Inclusive a gente já pode Fazer a última pesquisa Destilaria tá pronta Agora Acabou cara Não tem mais pesquisa Pra fazer não Acabou Tudo Pesquisa tudo Isso é bom Porque agora a galera Que tava fazendo pesquisa Vai poder fazer Desempenhar outras funções Tá E a gente vai sim Fazer ainda A mesa de Negócio químico Aqui né A mesa de farmacêutico Inclusive a mesa Farmacêutica Eu acho que eu vou Colocar ela junto Com a minha destilaria Aqui Tá Com a minha destilaria Da hora que a gente Faz bebida E ao mesmo tempo A gente vai Cachaça e remédio Por que não Remédio Não pode ser A cachaça Não pode ser remédio Não é mesmo É lógico Remédio pra morena Que te abandonou Eu vou fazer Destilaria aqui também Faz sentido até Destilaria de álcool Medicinal Ficar dentro do negócio Aqui né Querendo ou não É meio que É a mesma parada É álcool Do mesmo jeito Se beber Fica loucão Mas enfim Vamos esperar Então as paradas Ficavam prontas E ver se a gente Conseguiu fazer Mais um cara de bestas Que a gente viu ali Que as bestas São extremamente Cabulosas né Cara tá todo mundo De boa aqui O que o Alfred Tá fazendo Meu Deus do céu Meu irmãozinho O que você tá fazendo Cara você tá bem Ah ele tava Fazendo um negócio Esquisito ali Treino é treino Jogo é jogo né Galera Eu não cheguei A mostrar pra vocês Mas eu fiz aqui ó Além de estender O caminho aqui Eu fiz mais um Negócio de forge Na verdade não aqui Aqui na verdade Estou fazendo Inclusive né Só que ainda tá faltando Um pouco de barro Isso pra aumentar A produção Tá Porque cara A gente precisa De bastante aço Pra fazer as armaduras Fazer todos esses esquemas Que demora Tá É muito aço Agora obviamente Eles vão pegar as armaduras E desmontar elas E não tem problema Eu quero que faça isso mesmo Porque a gente recicla Recurso né Mas ter isso aqui Vai ser de vital importância Pra mim mano Porque eu já posso Deixar duas funções Uma fazendo ferro Outra fazendo aço Ali direto E aí a coisa Anda muito mais rápido Galera Eu vi aqui uns negócios Meio bizarro Na nossa geladeira Primeiro Tava cheio de osso Porque por algum motivo Tava selecionado aqui Os ossos Dizem que é um animal Agora a gente vai tirar E vai mandar lá Pro cemitério de ossos Que fica aqui no cantinho Segundo ponto Tá Talvez O que tá fazendo Realmente A temperatura da geladeira Não ficar tão baixa É o fato Da gente não ter Uma segunda porta Isolando aqui Tá Então o que eu fiz Eu vou fazer algumas paredes De barra e uma segunda porta De forma que Ele vai entrar numa porta Que tá isolando já Esse andar aqui Da escada E depois tem outra porta E parede de barra Isolando a escada Do resto da geladeira Cara Isso deve fazer A temperatura do lado Ficar bem mais de boa Porque a gente tá perdendo Muita comida Por apodrecimento Tá E além disso também Ó pra você ver As árvores crescendo Aqui dentro da cidade Tá legal né mano Tá bonito Cheio das arvorezinhas Ficou bacana cara Ficou mais viva Né Pena que eu não consigo Plantar essas Esses pinheirão Né mano Pinheiro da Escócia Seria legal se tivesse Plantar uns pinheirão E mano Esse pinheiro aí Tá grande hein Meu Jesus Madeira não falta A gente tem bastante aqui Você já perceberam As folhinhas No chão Sendo soprada pelo vento Detalhes aí Que geralmente Eu percebo Legal pra caramba Enfim Na destilaria aqui A gente já consegue Fazer o álcool Inclusive Tá Pra fazer o álcool Eu preciso de que mano Deixa eu ver Eu preciso de Ingredientes alcoólicos Aí pode ser Groselha, repolho Servada Enfim N coisas E combustível Óbvio No caso eu vou usar Só groselha Tá Só groselha mesmo Ou cogumelos também Aí a gente pode usar O resto fica pra fazer Alimento né Refeição E como combustível A gente vai usar Só graveto Mano Eu tô usando só graveto De combustível Em tudo que dá Tá Que aí pelo menos A gente não precisa De ficar Usando madeira Infinitamente Cara eu te falava Madeira é foda mano A madeira sempre falta E o graveto Sempre tá sobrando Então pô Vamos usar graveto né Tem graveto em sobra mesmo Tá ótimo Enfim Aqui agora a gente também Tem os kits curativos Tá Inclusive os kits curativos Avançados Que é o mais top de todos A gente precisa de Medicina 30 Eu nem sei se tem alguém Que tem medicina 30 Provavelmente não Porque Mal se usa Medicina no jogo O único médico Que aplicou alguma coisa Aqui é o Kratos O único O resto tá Mais ou menos aí Então Enfim né O máximo que darei Pra me fazer aqui Eu imagino que seja O kit curativo comum né Aí a gente pode fazer Aqui até a gente ter Uns 10 mais ou menos Acho que tá bom E aí a gente guarda No depósito Pode ser no depósito Da biblioteca Inclusive né A gente tem um Subterrâneo lá Grandão Daí a gente já deixa ele aqui Kit curativo Erva não Kit curativo A gente pode guardar Todos aqui Perfeito E aí a gente já deixa Ela prontinho Se precisar Só pegar E vim pra nós Aqui tá Bem A minha Meu forno Função aqui Ficou pronto Inclusive a gente Não tá precisando De usar ele agora Pra ser bem sincero A gente tem bastante ferro Bastante aço ali Porque a galera Não tá produzindo As armaduras ainda Apesar das bestas Estarem sendo produzidas As armaduras Não tanto né Então enfim O Gui tá Desmanchando a armadura Fazendo as paradas Ali né Mas talvez Comece a fazer Daqui a pouco Tá Se não for Muito rápida A parada Se ficar demorando Demais Eu vou tentar Construir uma segunda Mesa de forja Tá Daí eu poderia Construir uma Aqui assim Por exemplo Aí talvez Desse uma adiantada No negócio né Mas Tem que esperar Fundir tudo Primeiro E Senhores Martelo de Troço Acho que essa é a primeira vez Que acontece na série Mas acho que aconteceu Em live já Trovões inesperados Retubaram Ecoando pelos ares Uma presença Violenta Como um agouro Trouxe ecos De um deus pagão Relâmpagos Bifurcados Piscaram E procuraram Ardentemente Pelo solo Partindo um cavalo Impotente Tá ok É Tipo uma tempestade seca Não muito seca né Porque tá chovendo muito Mas enfim Vocês entenderam Caralho Tá caindo a tempestade Mas provavelmente Vai cair raios Que eu acho né Não sei Talvez essa chuva Também danifique Coisas que estão Lá de fora Bem Na verdade Não sei E eu fiquei E fica aí A questão né Fica aí as ideias Ah é Realmente tá caindo raio mesmo Vocês viram ali Cai o raio mesmo Só que o foda é que Cara Podia ter como eu Angular a tela melhor Mano Nesse game Tipo Angular ela assim ó Tá ligado Pra mim poder ver O mapa mais Inteiro Opa Olha pra você ver Mano Caiu logo no tribuchê Inclusive os pontos Do tribuchê Tão zero Aqui também Aqui tá 50 Zero Cara O tribuchê Não foi destruído Não Pera Vamos lá Vamos lá Destruir esse tribuchê Mano Vamos Vamos lá né Acho que vai compensar Mano Ela vai toda animada Enfim galera É o seguinte Tá É Eles ainda continuam Fazendo as bestas Aqui e tudo mais Tá O que é bom Preciso mesmo Preciso muito Só que tava faltando espaço Aqui no meu No meu negócio Tava faltando espaço Aqui no nosso depósito Inclusive a gente tem Um escudo torre gigante Que a gente pegou Do inimigo Que daria pra gente Utilizar ele se a gente Quisesse tá Mas eu acho que Eu não vou fazer isso Por enquanto não Deixa de boa né Já inclusive Eu acho que dá pra gente Fazer uma Uma fiscalizada aí Pra ver se tem Alguma coisa aqui Que a gente já pode Destruir tá Destruir não Mas enfim A gente já pode equipar Né Inclusive esses bordão Aqui mano Essas paradas aí Podiam ter É Eu podia jogar Pra outro lugar Sei lá Tem picareta aqui também Parece que tem Ah É a besta Mano A besta parece Uma picareta Parece muito mesmo Mas enfim Vamos lá galera Vamos ver a Bruna Destruindo ali O tribuchê Ela vai destruir Ela não destrói Mano Aí ó Tá vendo Ó Tem como eu bater Aqui no tribuchê Móvel Mas ele não Não cai Tá ligado Ele fica com zero de vida Mas ele não continua Aí Ah fazer o que né mano Então não tem muito o que fazer Tem muita gente ociosa Porque não tem o que fazer Tá ligado Meio bizarro falar isso Mas realmente não tem muito o que fazer Só que tem sim Tá O que acontece galera A gente tem a fermentação Aqui do esquema Né Que demora muito Pra ficar pronta Tá A gente tem muita matéria-prima Pra fermentar Porém a gente não tem lugar Pra fermentar Demora muito Então o negócio vai ser A gente construir Vários bagulhos de fermentação Aqui na nossa destilaria Tá E O que a gente vai fazer então Eu vou aumentar O porão Tá Eu vou aumentar o porão Vou ver se eu consigo Fazer um andar Abaixo Aqui tá Tipo Pra descer mesmo E aí a gente vai colocar Nesse andar de baixo Uma porrada de negócio Pra fazer Essa Fermentação Tá E aí sim A gente vai conseguir É Ter bebida pra todo mundo Porque tá faltando Tá No início lá A gente até tinha né Quando a gente construiu aqui o esquema Mas agora não tem não mano Tipo Tá faltando bebida pra galera Por isso que eles deixaram de ficar verdinho Aqui todo mundo e tal Também né Porque não tá acontecendo eventos Também que beneficiam o humor deles Mas eles tão longe de ficar triste Tá todo mundo bem tranquilo Inclusive aqui a senhora Bruna Ela conseguiu chegar no nível máximo de botânica Cara O negócio aqui tá cabuloso A gente tá num ponto agora Que a gente tem que escalonar a produção Realmente não tem muito o que fazer Tá E Eu inclusive Acho que vou fazer de uma vez aqui também O subterrâneo do Do meu depósito aqui galera É Acho que vai ser interessante A gente já fazê-lo de uma vez Daí a gente tira isso aqui Já coloca pra minerar aqui E cria o porão desse armazém aqui Também Tá Que aí a gente já consegue aumentar E enfim Vai faltar espaço Para equipamento É lógico Vai faltar espaço Eu já sabia que isso ia acontecer Em algum momento Tô se bem sincero Então a gente arruma isso Dá uma vez Ah Inclusive antes de eu cortar A verdade Eu lembrei agora Pra você ver Já ficou pronto Já aqui alguns kits médicos Mas nem vou chegar a usar Provavelmente Tá Mas ficou pronto E olha só Cortando o tronco errado Mais um Mais um né A Hilda Mais uma pessoa Querendo vir pra cá Bem É né Mais um criminoso aí Sendo acudido por nós Padrão né galera Padrão Enfim Ela inclusive Tá inconsciente Ela tá inconsciente Tá perdendo Um bocado Bom de sangue Eu acho Que eu vou ter que ir lá Salvar ela Porque senão Não vai dar certo Bem Quem que vai poder ir lá Mano O Cato está bebendo Infelizmente não vai conseguir Ah o Neto já tá indo lá Já salvar ela Beleza A gente vai ter que ter Mais uma cama Não tem o que fazer É Como eu falei pra vocês O ideal seria a gente Fazer mais uma casa Mas tudo bem A gente faz mais uma cama Não tem problema não Pra ser sincero Nem precisava de ter Mais gente aqui Mano Com todo mundo Que eu tenho aqui Já dá pra fazer Coisa demais Inclusive Já estamos aqui Aumentando já Tá Fazendo os porões aqui Pra aumentar os estoques Nossos aqui De equipamento E tudo mais Então daqui a pouquinho Já vai estar pronto Essas obras geralmente Estão andando bem rápido Porque no final das contas É Bem Gente demais A toa Vocês viram ali O tanto de aldeão Ocioso Que tava ali Então agora Dá pra meter o borraio Terminar assim Rapidão Inclusive A minha crise de comida Que eu falei pra vocês Esquece A crise de comida Depois que eu tirei os ossos Da Da No esquema aqui Da geladeira Tá E eu também fiz aqui Na verdade Ainda não tá pronto Ainda falta um pedaço Da parede aqui Mas com essa parede Ficando pronta A gente com certeza Vai fazer Vai ter condições De manter A parada Que é o alimento Muito mais fresco E vai durar E vai durar muito mais tempo Inclusive aqui Dá pra ver Que tá 3 graus Enquanto lá fora Tá 20 Já tá bem mais tranquilo Aqui no primeiro andar Inclusive A temperatura É de 3.5 É meio estranho 3.5 no primeiro andar Aqui é 0.7 Aqui é 4 E depois é 3.1 Tipo No primeiro andar Aqui tá mais quente Do que Tá mais frio Do que aqui embaixo Mas isso é porque Eu acabei de construir também Daqui a pouquinho Deve equalizar ali O esquema Mas enfim O cara já foi tratado A cama já foi construída Tem cama pra todo mundo Tá todo mundo tranquilo E as obras estão em andamento Bora lá E mais um ataque Mano É Um ataque atrás do outro Agora tá galera Só nesse episódio aqui Foi o que? Foi um ataque só né Mas enfim Se eu ficar aqui mais 2 segundos Vai vir mais uns 2 Tá É ó Mais 13.18 18.18 Meu Deus Mas é porque tem 5 tribuchês móveis Ai meu Deus do céu Ué Mas cadê os tribuchês da galera? Ué Não falou ali Que eles iam vir com 5 tribuchês? Será que bugou? Ah Aqui ó Tem um tribuchê deles aqui mesmo Só que ele tá todo bugado ali Eu acho que Eles spawnaram num lugar muito pequeno Mano Nunca vi inimigo spawnando ali não Véi WTF Mas será que eles vão usar Esse tribuchê contra mim? Não sei Viu Não faço ideia Pra falar a verdade Mas enfim As obras estão a caminho Inclusive Enfim Vai demorar um pouquinho Na verdade não vai nem demorar não Aqui eles já estão quase acabando Eu acabei de colocar Pra ser sincero Mas Vamos já preparar a galerinha aí né Vamos preparar a lomba já aí Pro que vai vir Vou tentar colocar aqui Bastante Besta Tá Eu tenho besta pra caramba aqui agora Tá Todo mundo agora tem condição De ter uma besta aqui mano Então tá bem de boa É É ó Besta superior aqui Esse rengaste aqui Ele tem 14 de mira Ele ainda não tem A besta mais top de todas Mas tá quase lá Esse cara aqui tem uma besta razoável Dá pra me trocar ela Pra uma besta melhor Eu acho hein Vamos ver Besta superior Besta superior Besta formidável Mas superior É ainda melhor Maravilha Vamos ver Tem o Harry também O Harry eu já posso botar Outra besta nele Deixa de ser besta só Que piada Enfim Maravilha Vamos equipar essa galerinha toda aí Com bestas maravilhosas E mano Com essas bestas aí galera Se antes a gente já tava conseguindo Dar um dano do caramba já Com arco padrão curto Que é o primeiro arco Primeira arma de distância Que tem no jogo Imagina agora Não precisa de falar nada O negócio agora vai ser cabuloso Do nosso lado Bem Eu tô vendo aqui Que ainda eu preciso de mais besta Não tem jeito Ainda tá faltando gente Pra pegar a besta Tem o Mike aqui por exemplo Que ainda tá sem besta Besta pesada resistente Besta superior É isso aí Esses dois aí já Pronto Agora tem besta pra todo mundo Agora acabou Inclusive a gente tem que pegar Essas armas aí Que eu tirei né E colocar elas pra Pra galera reciclar Porque senão eles não reciclam não Aí ó Acabe aí Aqui Perfeito Acho que agora tá de boa Perfeito Tá Todo mundo de besta agora A tropa da besta E olha só mano O cara já chegou ali Meu Deus Eles já tão atacando Ah eles nem usaram o tribuxê Não usaram? Ou usaram? Deixa eu ver aqui Usaram? Não Bem Pelo menos eu não tô vendo Se usaram Bateu em algum lugar aí Que não deu dano em um Bem Vamos pra cima né Vamos pegar aqui Os nossos queridos caras De besta Pra deixar de ser besta E Só o neto Que não vai dar pega Porque ele ainda tá pegando A besta mano Aí também complica né Perfeito Acho que eu não vou nem Precisa de usar Nem vou precisar de usar A galera do melee Tá Inclusive mano Que piso é esse aqui Caralho Ficou uns pisos ali Que não era pra ter sido construído Ficou meio errado ali Mas tudo bem Cadê o neto? Agora o neto também Tem besta Vem pra cá meu queridão Venha conosco Maravilha Cara olha o dano Que essas bestas dão Ah meu amigão Não tem como galera É muito dano Mano o Mike não vai atirar não Tira aí meu querido Obrigado Nossa olha isso cara Mano olha isso Não deu nem graça Mano não dá nem graça A besta tem muito mais precisão Dá muito mais dano Meu Deus do céu galera Que lavada Os caras não conseguiam fazer nada O máximo que eles conseguiriam fazer É se eles tivessem aparecido aqui Com os 5 tribuchês Que eu pensei que eles iam aparecer Tá Mas não Não apareceram não E é isso Galera é o seguinte Tá Eu tô fazendo as obras aqui Pra estender aqui o esquema Tô fazendo os esquema Mano Eu pensei que eu ia precisar De alguém melee forte Pra me defender Mas depois que eu Botei as bestas aqui Mano vocês viram agora A destruição que foi né Tipo é óbvio que em algum momento Provavelmente o jogo vai mandar Inimigo suficiente Pra me derrubar Ou não Tá Não sei se esse vai ser o caso Porque o modo de jogo que eu tô jogando Não é o modo resistência Sobrevivência Que nem eu tava jogando em live Que ele vai ficando mais difícil O tempo inteiro Esse modo aqui é um tipo de É um modo de jogo Que ele fica mais De acordo com você Progride E bem É meio difícil Eu progride mais Do que eu já tô aqui Né galera Vamos falar a verdade Eu tô com todas as pesquisas Já feitas Eu só não produzir As melhores armaduras Escudos E armas Né De aço Que eu não precisei Tá Eu não precisei Eu foquei na besta Que é muito melhor E vocês viram Então cara A gente pode dizer Que a gente fez Praticamente tudo Que o jogo permite Galera A única coisa Que a gente talvez Não tenha feito aqui É sei lá Álcool Talvez a gente até fez Na verdade Eu não tô vendo aqui Mas enfim Já dá pra gente fazer A gente talvez Não tenha feito Porque eu não coloquei Pra fazer na verdade Né É verdade Mas ele faz Do mesmo jeito Que qualquer outra Bebida alcoólica E também A gente não fez Aqui o kit curativo Avançado Porque precisa de alguém Com 30 de medicina E medicina é uma parada Que ninguém usa Então não upa Né Aí falta Mas o que eu teria Que fazer aqui agora Galera É simplesmente É Aumentar a minha produção De bebidas alcoólicas Fazer ali Algumas armas Né Armaduras e tal Só pra ter mesmo Porque eu acho Que nem vou usar Só em caso muito específico Se alguém aparecer Com um monte de tribucheira Na minha fronteira E eu ser obrigado A botar um cara Do lado de fora Pra forçar eles Virem pra cima de mim Tá Porque tirando isso Ó As muralhas estão concluídas As torres também Os equipamentos de range Que são os que dão mais dano E o mais importante Pra defender Com as muralhas Estão prontos Todos prontos Toda a nossa logística Tá funcionando muito bem A gente tem fábrica De tudo quanto a Fundição gigante Estoque gigante De qualquer matéria-prima Que você queira Não faltou comida A hora nenhuma Já tem ó Muito tempo Já estamos com todas as pesquisas Uma biblioteca Muito forte aqui Mano Eu fortifiquei ela pra caramba Pra não ter problema Geladeira gigante A gente tem tudo Tá Então é óbvio Que falando isso tudo Tá na cara Que chegamos ao final Dessa série É mano Eu acho que Tá na hora Da gente terminar Tá galera Querendo ou não Eu sabia que Tipo assim Não ia demorar tanto Quanto um reward Pra acabar a série Porque o game Tá nas suas primeiras Versões Relaxes A gente começou a fazer Os primeiros vídeos Desse game Quando o jogo Ainda nem tinha saído A público Do Relaxes Então só pra vocês Terem noção O jogo Ele tá desse jeito Todo A gente viu Todo esse conteúdo A gente jogou Todo esse tempo Foi todos esses vídeos Com um jogo Que tá basicamente No pré-alpha Então esse jogo Galera É muito promissor Tá É óbvio Que precisa de N melhorias No sistema de saúde Por exemplo Eu acho que Dá pra fazer Muita coisa legal Muito inspirado Talvez no reward Já daria uma melhorada Boa Dá pra também Melhorar muito O esquema Dos fluxos De produção Linhas de produção Tá Eu acho que Fica muito confuso Você organizar A logística Aqui no jogo Porque diferentemente Do reward Que é uma solução Que eles encontraram Muito boa Que poderia ter Aqui também Você poderia ter Um esquema De prioridade Nos estoques Tá Pra você botar Tipo assim Ó Eu quero que esse recurso É armazenado ali Mas se não der Você pode armazenar No outro Porque assim A gente consegue Colocar por exemplo O ferro do lado Aqui da forja Direitinho Não sei o que E tal Não tem como Eu fazer isso Porque não tem Bagulho de prioridade Nos estoques Eu gosto de fazer Bastante linha de produção E trabalhar com logística Nesses jogos Assim de gerenciamento Isso é muito importante Pra você aumentar Mano Qual é desses caras Bugados nas camas Mas tá acontecendo bastante Mas eu gosto muito De tentar aumentar Ao máximo A eficiência de produção E não só gosto Mas é necessário Pra falar a verdade Né E bem Se a gente jogasse Na dificuldade Mais complicada De todas Talvez a história Fosse bem diferente E realmente A medicina Fosse mais importante É bem provável Mas eu acho Muito difícil A gente realmente Usar aí Esses medicamentos E tudo mais Desde que você Tampe ali O sangramento Ali mano Não tem mais nenhum desafio Tá Mano Não vai ficcionar Não vai matar o cara Não vai fazer nada A única coisa Pra eu matar De ferimento É o sangramento Se estancou Acabou E pra isso Você não precisa De medicamento Nem nada Só tacar a mão Assim Você não precisa Literalmente Nenhum medicamento Pra tapar Um sangramento Por exemplo E além disso Também A gente chega Nos outros pontos Como por exemplo Eles balancearem Os inimigos Tornar eles mais diversos Trazer mais arqueiro Mais cara de range Desafiar Porque essa estratégia De você fazer Um muro cercano A base Usar besta E range Pô É meio chifrinha Né Vé Vamos falar a verdade Aí tem que ter maneiras De lidar com isso E tem Tem o tribuchê Mas 90% das vezes Ele não funciona Os inimigos nem usam E tudo mais E quando eles usam É quando eles não deviam usar É meio bizarro Né E eles ficam totalmente bugados E aí entra um outro ponto O próprio player Poderia ter a opção De ter armas de cerco Pra lidar com inimigos De dentro do forte Né Enfim Fazer a IA O inimigo Comportar de maneira A encontrar um jeito De entrar na sua base No Rio World Por exemplo É assim Só basta lacrada Mano Nem que eles peguem Em picareta E cavem a montanha E façam um túnel Pra entrar na sua base Às vezes faz De algum jeito Eles tentam entrar Aqui não Aqui os caras Ficam lá de fora parados De vez em quando Eles fazem o básico Que é tipo Vim aqui no portão Ficar batendo Levando tiro Dos caras de besta E aí Até seria desafiador isso Se eles tivessem maneiras De destruir a porta Melhor Porque ele até tem Aquele cara de erite Mas ele é bem lentão E tal Você consegue matar ele de boa E se eles tivessem Arqueiros Ou alguma maneira De lidar com os caras Que estão em cima Do negócio Sei lá Eles poderiam Trabalhar mais nisso Uns conjuntos De inimigos Muito forte Com arqueiro E tal A progressão do jogo Da IA De desafiar mais Porque realmente Depois que eu fiz a muralha Acabou os problemas Mas enfim Vou encerrar isso por aqui Então E a série também Muito obrigado Presidente de todos vocês O jogo é fenomenal Eu recomendo comprar Não Assim como todo jogo Early Access Mas se você gostou do jogo E quer apoiar os desenvolvedores Aí sim Eu aconselho Que você dê uma força Aí vale a pena demais Porque o jogo se está assim Nas suas primeiras versões Eu imagino daqui um ano Talvez Como é que ele já vai estar Ringworld é um jogo Que hoje em dia É fenomenal Destaque aí Nessa cena de jogos De iniciamento E que demorou Mais de 6 anos Demorou uns 5 anos Pelo menos Para ele ficar pronto E ele começou Bem mais crudo Que esse aqui Então vamos ver Como é que vai ser O progressão desse parado Mas belo trabalho Dos desenvolvedores Eu espero Que daqui a algum tempo A gente possa voltar nele E ver conteúdos novos E de destaque Aqui né mano Porque realmente É um jogo Que dá um prazer gigante Jogar Tá Vou ser sincero Mas enfim Vou ser até por aqui então Se gostaram Por favor Deixem seu like Se inscrevam no canal Para os seus amigos Que sejam demais E Próximas séries Vão ser top também Só aguarda moleque Fui